O que será isso aqui? Será que é o que eu estou pensando? Ó, um monte de panela, só que pensei que era maior, mas tá bom. Olha o tamanho da frigideira para fritar ovo. Ai ai ai, parecia tão grande. Aí uma panelica, ó, é antiaderente, né Carl? Aí ó, a tampa daqui, tira da embalagem? Tira. Ué, cadê o furico? Não tem furinho essa? Ué, engraçada, como que sai o vapor? Às vezes tem furo na tampa. Na tampa? Não tem também. Será que é porque é folgada? Não sei. É, tem uma folga aí, ó. É, talvez. Tem uma folga, é. Tem um furinho, ó. Essa marca é boa, né? Marca boa, né? Olha o outro. Olha o baldinho que a gente pensa que era grandão. Olha, esse aqui. Esse aqui, eu falei que o outro era 69. O outro foi 160 e pouco. Agora esse aqui que foi 69. Mas eu pensei que era um baita canecão. Olha o tamanho da caneca. Sei que dá para tomar café de manhã cedo, hein? Ai ai ai, me enganou, hein? Me enganou bonito, hein? Olha, ela parecia tão grande. Ele não fala a medida que é, né? Comprei no Shoptime. Chegou agora. E é isso aí, ó. Falou que estava em oferta, mas o bichinho é pequeno. Mas tá bom. 69 não está caro, não. Três de pagamento. E aí, então, fica assim. E aí? Você gostou da panela? Eu gostei. Ela tem um monte de aderente bom. O tamanho dela é bom. Porque nós só nós dois. Ah. Dá para fazer o arroz, dá para fazer a abobrinha. Mas que canequinha pequena. E fazer a tapioca. Tá ótimo. Ah, é? Uhum. Você come tapioca quase todo dia, né? É. Aí. A minha parafusadinha está aí. Mas pode ser dela também, que dá para usar aí. E chegou, o que mais? Chegou o baldinho, né? Baldinho que eu não gostei. Mas você também achou bom. Você achou bom também? Uhum. Tudo você acha bom? É levinho. É. Até eu, tá bom. Eita. Até eu, tá bom. Vou pôr entrar nessa caixinha. Ah, no caixão. Ah, não.